Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho. A partir desta exposição, nós vamos iniciar uma série especial de quatro palestras sobre Jesus na visão de cada evangelista. Toda sexta-feira, teremos uma reflexão sobre os ensinos do Mestre a partir do entendimento dos autores dos evangelhos. É uma maneira modesta aqui da nossa parte de aproveitarmos aqui a chegada do Natal, no dia 25 de dezembro, para pensarmos um pouco a respeito das palavras de Jesus e de como podemos aplicá-las em nossas vidas. Então, esse é o objetivo dessa nossa série especial. E começaremos aqui a nossa atividade, nesse nosso primeiro encontro, no mês de dezembro, com o primeiro evangelho escrito, que foi o de Marcos, escrito entre 65 e 70 d.C. Não sabemos quem foi o autor de verdade desse texto, mas a Igreja Primitiva estabeleceu, convencionou, que o responsável pela escrita teria sido Marcos, um dos discípulos de Pedro. O que sabemos, realmente, na verdade, ou de verdade, é que o termo evangelho, cujo significado quer dizer boa nova, boa notícia, surge pela primeira vez nesse manuscrito e acaba criando um estilo literário que depois vai ser replicado por textos atribuídos lá, como nós sabemos, a Mateus, Lucas e João, que são os textos que compõem o Novo Testamento, pelo menos na parte dos evangelhos. Depois tem as cartas, o Apocalipse. O evangelho de Marcos começa com a frase, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. É assim que começa, é o primeiro versículo do evangelho de Marcos. E aí podemos começar aqui, já fazer algumas reflexões. Por que princípio? Porque Jesus veio trazer uma boa notícia para todos nós. E esta boa nova é uma mensagem de Deus para a humanidade. E aí, a partir dessas informações que Jesus nos trouxe, cada um de nós deve começar uma nova jornada, um princípio, é o primeiro passo. Iniciar uma trajetória de reforma interior e de transformação moral. Para quê? Para que nós possamos nos elevar espiritualmente. Então, esse é o conceito. Essa é a ideia de quando ele está falando, Marcos coloca lá, o princípio. O filho de Deus é aquele que nos aponta o caminho. E que só vai poder ser percorrido por todos os que se comprometem em praticar, seguir suas palavras e ações. Então, é um caminho, tem uma direção, um norte. Portanto, nós que somos espíritas e cristãos, estamos tentando fazer esse caminho. Pelo menos, temos essa intenção de fazermos esse caminho. Obviamente, e temos que deixar isso muito claro, não é algo simples de se alcançar. E enfrentamos muitas dificuldades ao longo dessa caminhada. Acho que todos nós aqui podemos concordar com isso. Por exemplo, demoramos muitas vezes em perceber nossos defeitos internos. E mais ainda, em modificá-los. Aquela ideia da transformação moral, né? Ficamos resistindo. Imagina, não sou uma pessoa assim, não tenho defeitos. Mas por quê? Por causa do nosso ego e do nosso orgulho. Como bem dizem os espíritos lá no livro dos espíritos. O orgulho e o ego são nossos principais obstáculos para conseguirmos aqui sermos pessoas melhores. Marcos é muito feliz em apontar essas dificuldades. Ele mostra como os discípulos tinham dúvidas para seguir os ensinamentos de Jesus. Um caso está no capítulo 8, a partir do versículo 14. Em uma das viagens de barco, Jesus e os discípulos têm apenas um pedaço de pão. E aí ocorre uma discussão lá entre os seguidores do mestre. Ficam lá discutindo aquela questão de por que só tem um pão, como nós vamos nos alimentar, aquela coisa toda. E aí Jesus interfere naquela situação e fala o seguinte. Por que vocês estão discutindo por não terem pães? Ainda não entendem, nem compreendem. Vocês têm o coração endurecido. Vocês têm olhos e não enxergam. Têm ouvidos e não escutam. Disse Jesus lá para os discípulos naquele momento. E aí a coisa não continua. Jesus então vai relembrar os discípulos a multiplicação dos pães. Ele conta toda a história. Poxa, quantos pães nós tínhamos naquele momento? Quantas pessoas nós tínhamos que alimentar? E aí ele termina dizendo o seguinte. E vocês ainda não compreendem? Ele pergunta novamente. E vocês ainda não compreendem? Mostrando para os discípulos várias lições como a importância de compartilhar. Falando sobre a caridade. E como essas ações também nos alimentam espiritualmente. Mas para alcançar isso, como ele diz, temos que saber ouvir e enxergar esses ensinamentos. E aplicá-los em nossas vidas, que é o grande desafio para cada um de nós. Por isso, Marcos vai reforçar este conceito em duas passagens exclusivas deste evangelho. Isso porque boa parte do que Marcos escreveu vai servir de base para os evangelhos de Mateus e de Lucas. E as duas passagens que nós vamos conversar rapidamente aqui é a cura do surdo-mudo, que está lá no final do capítulo 7, e a cura do cego em Bethsaida, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Então, vamos ver aqui, primeiro, o caso da cura do surdo-mudo. Jesus está ao norte da Galiléia. É uma região que não seguia o judaísmo. É como se fosse um outro país. E pediram, lá quando ele estava caminhando, pediram para ele impor as mãos sobre o doente, que é o surdo-mudo. Jesus, então, pega o surdo-mudo e o leva para longe da multidão, diz lá o evangelho. Quando eles estão sozinhos, o mestre coloca os dedos nos ouvidos do paciente. Depois, pega um pouco da saliva e toca na língua do surdo-mudo. Ele faz, então, essas ações todas. E, levantando os olhos para o céu, disse, abra-se. No mesmo instante, o doente ficou curado, diz lá Marcos no evangelho. Simbolicamente, para nós, essa passagem é cheia de significados. Vamos aqui começar. Marcos nos indica que, para compreendermos os ensinos de Jesus, precisamos de um momento de reflexão, em que, sozinhos, possamos nos enxergar, enxergar internamente como realmente somos, e como que está o nosso coração, o coração nosso na parte de sentimento, na ideia de alma, como que nós estamos internamente e o que devemos fazer para nos melhorar. É nesse momento que Jesus, simbolicamente, coloca seus dedos em nossos ouvidos. Não no surdo-mudo, mas em nossos ouvidos. E passamos a ouvir, não mais apenas o que nós queremos ouvir. Isso aqui é uma questão muito importante. O que seria, o que nós gostamos de ouvir? Os nossos desejos, o nosso ego, tudo isso é o que nós gostamos de ouvir. Mas o que nós temos que ouvir, na verdade? O som do nosso espírito pedindo para que façamos algo pela nossa evolução espiritual. E, às vezes, nós não queremos ouvir sobre isso. Ou não conseguimos ouvir nem o nosso mentor falando para nós aqui. Puxa, olha, muda aqui o caminho. A saliva de Jesus, na língua do surdo-mudo, é a representação de melhorarmos o que sai pela nossa boca. E isso vai acontecer quando seguimos de verdade os ensinamentos do mestre e purificamos o nosso coração. Olha lá, purificamos o nosso coração. Vamos deixar do nosso coração ser menos duro, endurecido. Como diz Jesus também em Marcos, mas lá no capítulo 7, o que sai da pessoa é o que a torna impura. Porque é de dentro do coração que saem as más intenções. Se alguém tiver ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. Novamente, você está ouvindo? Está prestando atenção? Olha só o que eu estou falando. Tem que purificar o coração. Bem-aventurados os puros no coração, diz lá Jesus. E nós precisamos fazer esse esforço para não só ouvir, mas aplicar, repito, esses ensinamentos em nossas vidas. Aos poucos, no entanto, quando seguimos nesse caminho, passamos a ouvir e aplicar. Vamos começar a ver a realidade com outros olhos. Isso é muito importante. Essa caminhada vai começar a abrir os nossos olhos. E é o que Marcos nos ensina nessa passagem da cura do cego de Bethsaida, no capítulo 8, que é a segunda passagem que nós vamos analisar aqui juntos nessa reflexão sobre o evangelho de Marcos. Levar o paciente, o que estava com o problema da cegueira, para Jesus tocá-lo. Jesus, então, pega o cego pela mão. Reparem nisso. Pega o cego pela mão. E, de novo, o afasta da multidão. Vai levá-lo para fora do vilarejo. E lá, o mestre passa a saliva nos olhos do rapaz e impõe as mãos nos olhos dele. Jesus, então, pergunta. Você está vendo alguma coisa? E aí, o cego fala o seguinte. Olha, eu vejo as pessoas como árvores andando. Ele não está vendo ainda muito bem. Está faltando um ajuste. Então, Jesus pôs novamente as mãos sobre os olhos dele. E, neste momento, aí sim, ele passa a enxergar perfeitamente. E ficou curado. E diz lá o evangelho, né? E podia ver tudo com clareza e de longe. Olha só. Isso é muito simbólico. Novamente, é nítido o acolhimento de Jesus. Ele pega pela mão o paciente. Carinhosamente. Carinhosamente. Como ele faz com cada um de nós. Cada um de nós ele vem e acolhe. E quando nós nos permitimos, quando nos permitimos sermos levados por ele, aos poucos vamos mudando a nossa maneira de enxergar as coisas. Aos poucos. É um processo lento. No começo, vamos ver com alguma dificuldade. Nada vai estar muito nítido. Fica assim uma coisa ainda meio embaçada. Mas, com o passar do tempo, na perseverança dessa caminhada, nós vamos deixar de sermos cegos espirituais. E veremos tudo. Como? Com clareza e de longe. Vamos enxergar longe. Vamos entender as questões de uma outra maneira. Assim, nós abriremos a nossa janela da alma, como se diz. Popularmente, nossos olhos são as janelas da alma. Perceberemos a importância de ver o mundo e as nossas relações com o outro de uma maneira diferente. Com amor. Portanto, vamos ter olhos para enxergar e ouvidos para escutar, como alertava Jesus. Vamos deixá-lo nos curar, como diz Marcos. Tem lá um versículo que é muito bacana. Ele fala o seguinte. Ele fez bem todas as coisas. Quem é que fez bem todas as coisas? Jesus, né? Faz os surdos ouvir e os mudos falar. Olha só. Ele fez bem todas as coisas. Faz os surdos ouvir e os mudos falar. Está lá no capítulo 7, versículo 37. Sendo curados, não correremos o risco de ouvirmos simbolicamente dele, claro. E vocês ainda não compreendem? Vamos mostrar que já estamos compreendendo. E o mais importante, agindo. Semana que vem, vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Fiquem bem. Fiquem com Deus.